Olá pessoal, aqui é Lucine, gravando diretamente para o canal Brasil dos Enquecidos. Estamos aqui hoje na praia de Copacabana, fazendo 39 graus. A praia está lotada devido ao nosso mestre do Rock in Rio, que está para terminar. Hoje é um dia maravilhoso para vocês trazerem a família, aproveitar aqui a praia de Copacabana. Não, não é também muito forte pessoal. Copacabana Copacabana Mais a frente vocês veem os prédios aí, os prédios residenciais que são próximos aqui à praia. Hoje tiramos umas meia horinha aqui de casa para vir gravar para vocês um vídeo aqui na praia de Copacabana, para vocês conhecerem mais um pouco do Rio de Janeiro. Um lugar maravilhoso para morar é aqui. Não se esqueçam pessoal de se inscrever e curtir, deixar o like no canal. Dá aquela força para nós, fazer o canal crescer aí. Hoje o mar está agitado. Entre Roo de 400 dias e Strautor. Aqui na Inside Mme emcontrolled o Melhor. Obrigado Kné. O que é que está fazendo? O que é orgulhosoазoso para morar do Rio? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.